Regressei para abordar Com a qualidade do rap hoje deixo a desejar E numa cidade nem todos sabem cantar Porque para fazer bom rap não basta rimar Nigas não sabem o que é de iricismo Fascinados pelo rap sem mostrar fascínio Mostram pouca realidade, estão no ilusionismo E falam sempre sobre o mesmo, sedentarismo Repetem-se muito, dizem o mesmo por outras palavras Seguem tudo o que lhes é dito, são mentes escravas Mentes atrasadas, opacas, não albergam nada Isso de facas ou balas é só fachada Não levo com rap no coração Só querem bifes e intrigas, falei união Agua de snitches e fake deez na multidão Fazem um som com menos crepe, this is underground Outros o people só goza Dreads fazem bué de sons, mas nunca ninguém gosta Tentam de várias formas, mas são tipo coisa Por mais fantásticos que se achem, estão sempre com a rocha E eu pergunto-me como o meu niga leão Daqui a cinco anos, quantos cá estarão? Pegaram no microfone por pura ilusão Já deviam ter parado pela desilusão Não há emoção, qualidade, nem masterização Não conto o conto, mas também não conto a tua intenção Não dou desconto, quanto conto a tua cundridão E as voças rimas são bué podres, tal como o refrão Até então, até então eu esqueci Obrigado.